Neste vídeo, vou trazer algumas ideias iniciais de justificativas que você poderia apresentar no seu trabalho de conclusão de curso. Então, aqui eu vou mostrar o tema que está relacionado ao trabalho e qual seria uma ideia inicial para você poder apresentar como uma justificativa. Então, aqui, nesse caso, reaproveitamento de resíduos na construção civil seria o tema. Uma ideia até para poder colocar como título seria a análise do aproveitamento de resíduos da construção civil naquela ideia que eu tinha colocado como relação ao tema. Aí ela pode aprofundar com relação ao título também. Então, aqui está focado no tema. A justificativa para isso poderia ser redigida de que maneira? Em virtude da deposição do material da construção civil em locais impróprios e a redução de custos na construção civil, este trabalho busca refletir tal realidade e propor uma alternativa para aproveitamento dos resíduos gerados, minimizando efeitos indesejáveis ao ambiente e uma melhoria na lucratividade da obra. Observa que ali eu acabei repetindo duas vezes o tema construção civil. Então, a gente poderia até suprimir isso daí, né? Poderia deixar como em virtude da deposição do material da construção civil em locais impróprios e a possível redução de custos, este trabalho busca refletir tal realidade. Então, poderia dar uma melhorada aí nessa justificativa. É que eu fiz uma redação aqui só para poder dar uma ideia inicial de alguns tópicos que você pode colocar na sua justificativa. Vamos para o próximo. O próximo tema seria custos na construção civil. Aqui, análise comparativa de custos na construção de alguma coisa, utilizando estruturas metálicas e premoldadas. Eu não sou engenheiro civil. Eu estou fazendo algumas propostas aqui, de acordo com o que eu vejo, com relação a alguns trabalhos que eu andei lendo. Então, isso daí seria uma forma de você poder colocar o seu tema, tá? Não, construção de residências, edifícios, galpões, sei lá. As ideias aí, vocês que têm que trazer com relação ao trabalho de vocês. Isso aqui são só ideias iniciais, tanto para tema quanto para justificativa, né? Então, em cima da justificativa, eu procurei colocar o seguinte. Em busca da competitividade do mercado atual e melhorar a eficiência na construção, esse trabalho pretende realizar um estudo comparativo entre estruturas metálicas e premoldados, de forma a favorecer a industrialização, a racionalização do processo e elevar a produtividade e lucros da empresa. Então, é só uma ideia inicial, para você saber como você pode fazer a redação da sua justificativa. Vamos para outro. Aqui, nesse tema, nós temos aí novamente o reaproveitamento, né? Que é um tema bastante... que você encontra bastante trabalhos aí. O reaproveitamento na construção civil seria a análise de aproveitamento de resíduos na formulação de argamassas para a construção de residências. Eu estou confabulando aqui. Então, são ideias apenas. Com relação à justificativa para esse tema, você poderia colocar como justificativas esse trabalho podem ser destacadas. buscar um aproveitamento de resíduos de porcelanato e gesso com uma possível redução no consumo de cimento, o qual traz grandes impactos ambientais, apontando para uma redução econômica e também minimizando problemas ambientais. É uma outra forma de você escrever. observa que você poderia ter suprimido aqui o minimizar problemas ambientais ou o que traz grandes impactos ambientais. Então, aqui é só uma ideia que você pode compor a justificativa da melhor maneira que você achar. Um outro tema aqui, um tema de geração de energia. Esse aqui seria um tema legal para quem faz engenharia mecânica, para quem faz engenharia elétrica. Projeto e construção de um gerador eólico de baixo custo. Poderia ser projeto e desenvolvimento de um gerador eólico de baixo custo, que pode ser aplicado em residências, em pequenas empresas, alguma coisa assim. Na justificativa para esse projeto do gerador eólico, devido à baixa acessibilidade na compra de geradores eólicos, a justificativa desse estudo é voltada ao desenvolvimento do equipamento, os benefícios econômicos visando atender consumidores de baixa renda. Então, é uma forma onde você apresenta o problema, mostra a importância do trabalho e mostra também a relevância do seu trabalho. Então, ela está bem fechada com relação a isso daí. Então, na maioria dos casos, quem trabalha com a parte de projeto, projeto e desenvolvimento de alguma máquina, de algum dispositivo, de algum equipamento, a ideia da justificativa fica centrada bem nessas palavras que eu acabei colocando aí. Então, um exemplo dessa parte de gerador eólico, que eu estou colocando apenas, ela pode dar várias ideias para outros tipos de trabalho, com outros temas. porque a ideia central da justificativa está centrada... A ideia central da justificativa está centrada, não. A ideia central da justificativa é exatamente essa condição que eu acabei de destacar aqui. Um outro tema aí seria um tema voltado à parte da engenharia de produção, a parte de gestão de estoques. Aplicação do modelo de gestão de estoques em uma pequena indústria de calçados. É apenas um exemplo, tá? Com relação a tema. Então, aqui ele está bem montado, fala sobre a parte de gestão de estoques e onde vai ser aplicado, né? Uma pequena indústria de calçados. Você poderia também estender numa determinada região, numa determinada município, numa cidade, num estado. Aí depende do tamanho da delimitação do seu tema, né? Como nós já falamos em um vídeo anterior. E a justificativa para essa condição é... Procurou-se propor com esse trabalho benefícios ao gerenciamento de estoques sob o ponto de vista benefício-custo. Então, está dando uma ideia básica aí. Então, ele está falando apenas de... De uma importância com relação ao quê? A gerenciar estoques do ponto de benefício-custo. Poderia também, nesse caso, fazer o seguinte. Para que o nível de serviço ao consumidor seja respeitado e os níveis de estoque não sejam elevados, reduzindo os custos de manutenção. É uma outra forma de também você escrever a justificativa. Ou você juntar essa justificativa, essa segunda com a primeira. Então, quer dizer, são várias maneiras que você pode trabalhar aí para poder fazer uma redação legal da sua justificativa para o trabalho, tá? Aqui eu só dei algumas ideias. Em alguns outros vídeos eu vou colocar algumas outras ideias também para vocês poderem saber como fazer a parte da justificativa no trabalho de forma com que isso daí vai apontar uma maior relevância de quem for ler o seu trabalho. Até o próximo vídeo.